Se empatou em 0x0 com o Paissandu em Belém e segue como o único time do Rio que ainda não venceu nessa fase do Campeonato Brasileiro. Já a garotada do Vasco arrasou o Inter. Tudo mal para o Vasco. 3.300 testemunhas do Maracanã. O astral é dos piores. Em campo, um time desfigurado, cheio de reservas e muito jovem. 22 anos em média. No show de gols vascaíno, Valdir fez as pazes com a rede em grande estilo. Pedro Renato driba o Alex, ajeita para a bomba de Jean. Nem os gols de Nando e Mazinho Loyola para o Inter atrapalham a festa do Vasco. Nem com as contusões de Alex, Torres e Pedro Renato, nem ficando com apenas 10 jogadores em campo, o Vasco foi menos brilhante. Culpa de quem? Principalmente de um tal Preto. Foi a estreia de Preto entre os profissionais no Maracanã. Ele era o mais jovem de um jovem time. São só 18 anos de vida, mas já com uma bela história para contar. Daqui a uns 40 anos, ele dirá aos netinhos, o Valdir rolou para mim e em vez da bomba, preferia a sutileza. Mortal. Ele dirá ainda que nunca vai esquecer aquele cruzamento de Pedro Renato, aquela cabeçada para trás de Valdir e o chute certeiro de novo. Preto tem mesmo uma ótima história para contar. Que tal esse toque por cobertura? Na súmula, gol contra de Alex. No merecimento, golaço de Preto. Mas peraí, por que Preto? É uma pinta que eu tenho aqui e que desde quando eu morava no Paraná, desde lá veio esse apelido que é muito carinhoso e que meus companheiros do Vasco me chamam. Foi tudo quase perfeito, porque em casa a alegria não foi total. Meu pai, infelizmente, os meus dois irmãos são colorados. Eu quero pedir desculpa para ele ouvir na televisão, mas eu não podia fazer outra coisa. Eu quero pedir desculpa para ele ouvir na televisão. Eu quero pedir desculpa para ele ouvir na televisão e eu preciso ser colpa para ele ouvir na televisão e eu quero pedir desculpa. Obrigado.